A gente te compreende, a gente te alegria, a praça e o poeta A gente te compreende, a gente te compreende, a praça e o poeta Eu te vi a imaginação A gente te alegria, a gente te ameaça A gente te alegria, a gente te ameaça A gente te alegria, a gente te alegria, a gente te ameaça